Oi, boa tarde pessoal, tô aqui mostrando pra vocês como foi o dia de ontem, João Pedro dentro do carro, nós fomos lá ver uma casa no Tangará, vou mandar as fotos aí pra vocês verem, um vídeo que eu fiz lá. Aí chegando lá eu mostro melhor, essa semana eu vou ficar sem internet, porque não vai ter energia, vai cortar aqui, né, a internet, aí nós vamos só ter internet quando estiver em Tangará. Acompanha aí, se inscreva no canal e deixa muito like. Beijo, gente, fui. Atrás, eu vim com a minha máquina. Entendeu? Vim com a minha filha de 89, fiquei aqui até 2002, aí. Vem, Isabela, vou mostrar aqui a cozinha, separada da sala, ó. Ó, lá na frente, olha a porta que linda, gostei da porta. E aqui tem um quarto, banheiro, um quarto, e eu vou dar uma suíte pra Isabela, uma suíte lá da frente. A suíte. Então, já de inferno, de inferno, de inferno, de inferno, até maior. Um nicho ali, a pia bonitinha. Aí eu vou ensinar a giz, só trabalhar com giz. Muito bonitinha, tá? Tem uma caixinha de ligar aqui as coisas, ó. A ar, essas coisas tudo, separadinho. E é muito boa a casa, eu gostei. Aqui tem uma área de inverno, jardim de inverno. Dá pra impor meus vasos de planta e tudo mais. Ali é a entrega do carro da MT Cap, olha lá pra vocês verem, tá vendo? Ali é a entrega do carro da MT Cap, olha lá pra vocês verem, tá vendo? E aí E aí E aí E aí E aí